Temos aqui uma expressão muito, muito, muito complicada. E, mais uma vez, vou ver se conseguem simplificar isto. E vou dar-vos pouco tempo para o fazerem. Então, esta expressão é ainda mais louca do que as últimas que resolvemos. Temos y, xy, x ao quadrado, x, bom, mais xy, y ao quadrado, e mais, e mais, e mais. E vamos ter a tentação, porque vemos um y aqui e um y aqui, a tentação de dizer, bem, talvez possa adicionar de alguma forma este menos 3y com este 4xy, já que vejo um y e um y. Mas o que é importante a ter em conta é que um y é diferente de um xy. Pensem nisto como se fossem números. Se y fosse 3 e um x fosse um 2, então um y seria um 3, enquanto um xy seria 6. e y é muito diferente de y ao quadrado. Mais uma vez, se o y tivesse o valor de 3, então o y ao quadrado teria o valor de 9. Então, mesmo que vejam aqui a mesma letra, isto não é o mesmo. Acho que não podem adicionar estes dois termos ou subtrair estes dois termos. Um y é diferente de um y ao quadrado e é diferente de um xy. Agora, com isto esclarecido, vamos ver se conseguimos simplificar alguma coisa. Então, em primeiro lugar, vamos pensar nos termos de y. Temos aqui um menos 3y. Temos mais algum termo de y? Sim, temos. Temos aqui este 2y. Então, vou apenas escrever isto. Vou reordenar isto. Temos menos 3y, mais 2y, mais 2y. Agora, vamos pensar sobre... Eu vou fazer isto numa ordem arbitrária. Mas já que o nosso próximo termo é um xy, vamos pensar em todos os termos com xy. Então, temos aqui mais 4xy. Deixem-me só escrever aqui embaixo. Estou apenas a reordenar a expressão toda. Mais 4xy. E depois, tenho menos 4xy aqui. Então, menos 4xy. Agora, vamos para os termos de x ao quadrado. Tenho menos 2 vezes x ao quadrado. Ou menos 2x ao quadrado. Vamos olhar para isto. Então, tenho menos 2x ao quadrado. Tenho mais algum x ao quadrado? Sim, tenho. Tenho aqui este 3x ao quadrado. Então, mais 3x ao quadrado. E depois vamos ver. Tenho aqui um termo em x e, na realidade, parece ser o único termo em x. Então, mais 2x. E depois, apenas tenho um termo em y ao quadrado. Vou colocar um círculo à volta, a laranja. Então, mais y ao quadrado. Então, tudo o que fiz foi reordenar a expressão. E fiz um código de cores com base nos termos que temos. E agora, isto deve estar um pouco mais simples. Vamos verificar. Se tiver menos 3 de algo, mais 2 desse algo, o que tenho? Ou, dizendo de outra forma, se tiver 2 de alguma coisa e subtrair 3 dessa coisa, fico com o quê? Bom, fico com menos 1 dessa coisa. Então, poderia escrever menos... Poderia escrever menos 1y ou poderia escrever apenas menos y. E poderíamos pensar nisso de outra forma. Mas, prefiro pensar nisto de forma mais intuitiva. Qual é o coeficiente aqui? É menos 3. Qual é o coeficiente aqui? É 2. Ambos dizem respeito, obviamente, a... Ambos são termos em y. Não são termos em xy. Nem termos em y ao quadrado. Apenas y. Então, temos menos 3, mais 2, é menos 1. Ou, menos 1y, que é o mesmo que menos y. Portanto, aquilo, simplificado, fica isto aqui. Agora, vamos olhar para os termos em xy. Se tenho 4 disto, 4xy, e vou retirar 4xy, com quantos xy fico? Bom, não fico com nenhum xy. Ou, poderiam dizer, adiciono os coeficientes 4 mais menos 4. Dá-nos 0xy. De qualquer das formas, estes dois cancelam-se. Se tenho 4 de algo e retiro 4 desse algo, não fico com nada. E, então, não fico com nenhum xy. Depois, tenho aqui... Poderia ter escrito 0xy, mas isso parece-me desnecessário. Depois, tenho aqui os meus termos em x ao quadrado. Menos 2, mais 3, é 1. Outra forma de dizer isto, se tenho 3x ao quadrado, e se retirar 2 desse x ao quadrado, fico com 1x ao quadrado. Então, isto aqui simplifica-se para 1x ao quadrado. Ou poderia apenas escrever, literalmente, x ao quadrado. 1x ao quadrado é o mesmo que x ao quadrado. Então, mais x ao quadrado. E depois, não sobra mais nada para simplificar. Temos mais 2x, mais 2x, mais y ao quadrado, mais y ao quadrado. E acabamos. E, obviamente, podem ter chegado a uma resposta nalguma outra ordem, mas a ordem pela qual escrevo estes termos não importa. Apenas importa que sejam capazes de simplificar a expressão nestes 4 termos. Santos não temos que tirar a expressão, só até 2x ao quadrado, mas a próxima, notificação nalguma outra ordem, que devemos ter um longo número. Obrigado.